Olá, mais uma vez estamos juntos para os nossos estudos. Estão incríveis, estamos aprendendo tanta coisa. Eu mesmo li essas obras várias vezes, desde a adolescência, mas cada vez encontro coisas novas. Conto com vocês para me ajudarem a descobrir outras mais. Vamos ver hoje. Hoje vamos ver o capítulo nono, louvor, depois que eles saíram lá dos abismos e ter resgatado Domênico. Vamos ver, vamos ver. Embora os resultados de nossa visita ao abismo fossem aparentemente mínimos, sentimos-nos reconfortados e satisfeitos. De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude e de vigilância, ao considerar possíveis surpresas do caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. E André aprendeu, tem que ficar quietinho. Aproximando-nos, porém, do Instituto, após atravessar a zona perigosa, a irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou-o jubilosa. Felizmente, nosso trabalho foi abençoado, e profícuo. Os cooperadores novos estranharão, talvez, a minha afirmativa, lembrando, sem dúvida, que as faixas de salvamento voltaram vazias. No entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, a ministração da esperança aos desalentados e tristes. Não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem. E a base natural da colheita segura é a sementeira cuidadosa. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Muitos deles, ainda esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos em processo intensivo no campo interno. E amanhã, provavelmente, estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés para que, de futuro, em meio aos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Em todos os lugares, encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Sorriu benevolente e acrescentou. A compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não preincide da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. O esclarecimento era lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade da argumentação. No entanto, cercavamos-nos da casa transitória. Então, a nossa visita. Então, a nossa vista. Alcançáramos a vizinhança do átrio e admirei-me da movimentação em torno. Entidades numerosas iam em vinho. Quase todas penetravam a organização socorrista ou delas saíam em grupos reduzidos. Velhos amparavam jovens, que me pareciam indecisos e titubeantes. Crianças, nimbadas de luz, guiavam adultos, de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. Vocês lembram que a gente comentou que não tinha crianças lá nos fundos de lama? Não tinham crianças. As crianças estão aí dentro da casa, acudindo as pessoas. São iluminadas. Vamos seguir. O quadro era formoso e enternecedor, possivelmente examinando a estranheza que se apossara de mim. Adiantou-se a orientadora da instituição, aplicando silenciosa. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui, todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorro ou avisos necessários. Será que a gente não foi lá receber ajuda durante o nosso sono? Que tal a gente se propor a ir ajudar, não é? Vamos lá ajudar, fazer algum trabalho, nem que seja varrer a casa transitória, não é? A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes. Não longe de mim? Interessante menino, que aparentemente nove ou dez anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia enferma, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente à destra e, após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso, exclamou para a matrona hesitante, Por aqui, mamãe, por aqui, venha sem medo. Ouvindo-o, a interpelada parecia acordar de um sonho bom e gritava, semi-inconsciente, Meu filhinho, meu filhinho, não me deixes voltar. Quero-te sempre, sempre. As expressões de meiguice misturavam-se em copioso pranto. Fixei-lhe os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava. Viu só? A que chegava da terra via o seu filhinho, iluminado, mas não enxergava André, Zenóbia e os outros. Não estava preparada ainda para isso. Seguia acanhada e, insegura de ser, seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade, e reencontrar o objeto de seu amor, que parecera perdido para sempre. Mamãe, caminhe, não desfaleça, chamava o rapazinho, exultando de júbilo. Já vou, meu filho. Eu te seguirei. Leva-me contigo. Tornava a palavra maternal afogada em sublime emoção. Meus companheiros, habituados talvez desde muito ao espetáculo, conversavam descuidados entre si. Todavia, seguia olhos umedecidos à criança carinhosa que amparava a sua mamãe, até que desapareceram através de uma das portas laterais. Não contive a surpresa que me dominava, tocando o braço do pavio hipólito e indaguei. Meu amigo, com que fim seguiriam a senhora e o menino? Esboçou ele significativo gesto de espanto e observou. Não os vi. Falei-lhe então do quadro, que tanto me internecera, bordando meus informes de considerações afetivas. O ex-sacerdote sorriu, compassivo e acrescentou. Ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui? Certamente o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora ao gabinete de auxílio. Não tive tempo para emitir novas impressões. Nosso grupo atingiu a porta de ingresso e dois amigos acercaram-se, solícitos. Tratava-se de Gotuso e outro irmão, com quem eu não havia entrado em contato pessoal. Saudaram-nos cortesmente. Logo após, dirigiu-se Gotuso à diretora, informando-a de que os serviços de colaboração na crosta, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados satisfatoriamente. Zendal me agradeceu e convidou-os a partilhar das orações de louvor e gratidão ao Todo-Poderoso. Penetramos na sala consagrada, onde a orientadora tomou conhecimento das medidas levadas a efeito em sua própria ausência, e certificou-se de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de prece e auxílios magnéticos, realizada minutos antes. Sinais sonoros convocaram colaboradores à ação de graças. Zenóbia, delicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. Mais uma vez, vemos equipamentos. Adminável a comunhão da casa, todos os dirigentes da variadas sessões em que se subdividiam as atividades do Instituto encontravam-se presentes para a tarefa gratulatória. A diretora informou-nos, a Fábio, de que todas as noites se verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal administrativo, salientando que esses últimos se reuniam em pessoa com todos os subchefes da organização e que não se encontrassem inibidos por motivo de serviço. Naquela oportunidade, éramos ali 35 criaturas, presas ao doce magnetismo daquela mulher que tão bem sabia desempenhar a excelsa missão educativa. A cabeceira do grande móvel, referido, da grande mesa, cercado pelas poltronas confortáveis que ocupávamos em duas filas, quer dizer, a primeira fila junto à mesa, uma segunda fila em volta da primeira. Sentou-se Zenóbia, radiante, mantendo-se de frente para a tela, constituída de tecido de áfano, semelhante a uma gase muito fininha. 35 mentes interessadas na aquisição de luz divina uniam-se a dela para as vibrações de reconhecimento e paz. Gotuso, próximo de mim, entregou-se à profunda meditação, solicitando-nos acompanhar alimentalmente as palavras, a instrutora iniciou a oração, comovente e sublime. Senhor da vida, nossos corações transbordantes de júbilo te agradecem as bênçãos de cada dia. Permite que nos reunamos em teu nome nesta noite bendita de felicidade e esperança para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te reguamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção da harmonia para sermos cooperadores leais dos teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por tua bondade vigilante e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas por nós cultivadas com desvairios emotivos durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos, magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto impedimento. Entendimento. Para mais alto entendimento. Paz-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos neste pouso de amor fraterno companheiros dedicados ao bem e que em torno de nossa tarefa pequenina colocaste a multidão de aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individualistas, para que te sintamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzem interferência em débita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concebe-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura e teus desígnios sejam quais foros. Somos servos humildes da sua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de mil recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual não atendidos os que choram. A tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassível, que felicidade maior que esta a de espalhar com o nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Na escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, a instrutora interrompeu-se de voz afogada na emoção com que se dirigia a Deus e aludindo a realização particular que efetuaram naquela noite, prosseguiu depois de longa pausa, comovendo a todos. Dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, tu permistes ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado, enlinir e confortar espíritos, queridos, que se perderam na nossa companhia no curso incessante do tempo. Nova pausa orientadora em seguida, imprimindo suave em torno as palavras que pronunciava a irmã Zenóvia, concluiu, de alma voltada para a tua magnanimidade, endereçamos-nos de reconhecimento sem termo. Ser louvado por todos os milênios dos milênios, ser glorificado por todos os seres da criação, que os servidores dessas casas significarão de edificação, agradecem-te a oportunidade preciosa de trabalho e esperam a continuidade de tuas bênçãos, que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito, assim seja. Vejam que em nenhum momento ela pediu para tirar dela, tirar do grupo qualquer sofrimento, qualquer dificuldade, qualquer trabalho. Ela pediu força, entendimento, lucidez. É assim que a gente ora? Ou a gente pede para livrar-nos das coisas? Não é? Precisamos aprender a orar melhor, sermos mais gratos. Crescemos, né? A gente parece criança que fica pedindo, pedindo para o pai sempre as coisas. Seguindo. As últimas sentenças da oração inesquecível foram cunhadas em profunda emoção, misturada de júbilo. Aquela prece constituía ato de louvor dos mais formosos que eu escutara até então. Zenóbia regurgizava-se pelo ensejo de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa de útil, pela aventura de repartir o bem. Os minutos de adoração elevaram-nos. Suave luz irradiava-se de nossas frontes, sincronizadas nos mesmos pensamentos. Fim da manifestação gratulatória, a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Não se passou muito tempo. A tela, desdobrada diante de nós, como se fora instrumento de resposta ao esforço devocional, iluminou-se de súbito, expelindo raios de luz, maravilhosamente azul, que se espargiram sobre a diminuta assembleia, com as minúsculas safiras eterizadas. Eterizadas davam-me a ideia de energias divinas a caírem sobre nós, penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. Transcorridos alguns minutos, Zenóbia agradeceu sensibilizada, interpretando o sentimento geral. É como se ali fosse uma janela de luz que veio do alto para eles. Um equipamento, mais uma vez, né? Transcorridos alguns minutos, Zenóbia agradeceu sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Nova quietude parou em toda a sala. Contudo, após longos instantes de expectativa mais intensa, Luciana tomou a palavra e dirigiu-se à diretora nesses termos. Neste momento, vejo na tela das bênçãos respeitável ancião, cercado de luz verde e prateada. Estende-lhe à destra, abençoando-a, e me recomenda dizer-lhe tratar-se de Bernardino. Ah, já sei, respondeu contente a instrutora. É o mensageiro da casa redentora de Fabiano. Que Jesus o recompense pelo contentamento que nos traz. Asegura o iluminado visitante, tornou-a clara e evidente prestimosa. Que as vibrações ambientais inclinam-se agora para as esferas inferiores, e que não conseguirá fazer-se visível a todos, não obstante o seu desejo. Acrescenta que os amigos da instituição velam pela marcha harmoniosa dos serviços e que a fonte de bondade divina suprirá sempre de paz e recursos a todos os corações de boa vontade na semeadura do bem. Em seguida, a ligeiro intervalo, que Luciana parecia aproveitar em meticulosa observação, e informou como vida. O emissário contempla-nos silencioso e, erguendo os olhos para o alto, pede para nós a luz da compreensão divina. Foi o que eles tinham pedido. Vimos profunda emissão de raios brilhantes de luz verde por intermédio de diáfina substância, como nova chuva de pequeninas gostas celestes. Eu lembro aqui, mais uma vez, que em todos os casos e nessas leituras, o que pede interseção, a luz vem para ele e dele irradia. A Luciana falou que ele tinha a aparência verde prateada. Os raios brilhantes que ele emana são também de luz verde. Ou seja, ele pediu para o alto, o alto recebeu e está transferindo para aqueles que pediram. Vimos profusa emissão de raios brilhantes de luz verde por intermédio da diáfina substância, como nova chuva de pequeninas gotas celestes. Terminada a exteriorização da sublime energia, portadora de bem-estar e fim dos alguns minutos de novo silêncio, Luciana voltou a comunicar-se com a diretora. Irmã, ilumina-se a tela novamente. Desta vez, tem uma visita de uma bem-aventurada celeste. Oh, a sua fisionomia deslumbra. Tem o colo soberbo, ramalhete, delírios nevados, a exalar inebriante perfume. A informante não havia completado a notificação e, em meio da alva claridade que se evolava da tela, sentimos todos o aroma característico das flores mencionadas, envolvendo-nos em ondas de alegria e paz indescritíveis. Impressionada, por sua vez, Luciana prosseguiu. A mensageira traje veludosa túnica, talhada em delicado tecido semelhante à escomilha de neve e parece em oração de agradecimento. Agora, fita-nos bondosa, continuou retomando a palavra, e atira-nos as flores que traz consigo, revelando inexequível carinho. Diz alguma coisa. Oh, sim, com permissão dos nossos maiores, deseja comunicar-se com o irmão Gotuso e solicita-nos cooperação. Oh, que bom! Gotuso estava precisando. Não pude ocultar a surpresa em face do desdobramento dos trabalhos daquele ofício de gratidão e louvor. A irmã Zenóbia, naturalmente experimentada nas atividades de intercâmbio, interveio acrescentando. Sim, Luciana, tanto quanto estiver as suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação, já que o ambiente permanece pesadíssimo. Olhe só o que vai acontecer. Noutras circunstâncias, a providência não seria necessária, mas as substâncias densas do plano carregado de forças negativas incindem sobre o aparelho das bênçãos. Aquela vibração lá de fora, forçando-nos ao concurso pessoal mais direto. Estamos prontos para receber a devotada emissária nesta casa de paz. Gotuso e nós, outros, colocamos à disposição dela a fim de ouvir-lhe a mensagem de amor. A enfermeira, com a possibilidade de quem enxerga mais que nós, observou comovidamente. Identifica-se por Letícia, declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido, a mãe do Gotuso, gente. Olha que pessoa altíssima! Vamos ver, vamos ver. Mais emocionada e reverente acentuou. Ah, desloca-se agora da tela e venha ao nosso encontro. Adianta-se. De suas mãos, desprende-se raios de sublime luz. Abraça-me. Oh, como sou generosa, abnegada benfeitura. Sim, estou pronta. Cederei com prazer. Então, a Luciana vai incorporar a mediunidade de incorporação no plano espiritual. Então, ela, do mais alto, vai precisar se incorporar na Luciana para que ela possa falar diretamente com o filho. Olha que coisa maravilhosa! Vamos lá! Nesse instante, a fisionomia de Luciana transformou-se. Beatífico. Beatífico sorriso estampou-lhe nos lábios. De sua fronte, irradiava a formosa luz. E com a voz altamente modificada, olha só, começou a exprimir-se a emissária por seu intermédio. Irmãos, seja conosco a paz do Cordeiro Divino. Não desejamos perturbar a reunião que vos congrega no serviço impessoal da verdade e do bem. Todavia, com a permissão dos nossos orientadores, deem ao encontro de alguém que nos é muito caro, buscando despertar de a consciência para horizontes mais altos da vida. Sorriu benévolo e continuou. Revelem-nos, pois, dedicados amigos, nossas experiências mais elevadas resultam em permuta incessante com valores comuns. O coração que ama em Cristo é a operosa abelha que recolhe o mel de sabedoria em todas as flores de amor e trabalho. colherei contente na alma fraterna desta Assembleia de cooperadores da vontade divina elementos de tolerância e compreensão e sentir-me feliz se puder oferecer-lhes algo de carinho materno que mantenho no coração faminto de vida superior. Fez reduzido o intervalo entre a saudação e o objetivo da sua permanência entre nós, em seguida, dirigindo-se em particular ao colega que lhe recebia a visita, expressou-se com acentuada inflexão de ternura. Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor, o abençoe e inspire sempre. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Escute, meu filho, como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do Espírito? O mestre aproveita as qualidades utilizáveis do discípulo em determinado setor do aprendizado, adiantado por misericórdia, a melhoria e o aprimoramento de certas zonas obscuras da personalidade. Por vezes, o aprendiz retarda-se meses, anos, séculos. Jesus não é senhor da violência e nunca impõe drásticos à obra evolutiva. É cultivador do trabalho e da esperança. Aguardará sempre, compassivo e bondoso, nossas decisões de colaborar no apostolado redentor. Suportará nossas faltas muitas vezes. Entretanto, em nosso próprio interesse, devemos atentar vigilantes para os seus ensinamentos com a sincera disposição de aplicá-los. Sem dúvida, não nos fulminará com raios destruidores pela nossa demora em desculpar alguém. No entanto, recomendou perdoássemos setenta vezes, sete vezes. naturalmente, não nos perseguirá pela nossa dificuldade em simpatizar com irmãos atualmente menos felizes que nós. Esforçou-se, contudo, para que nos amemos uns aos outros. Não virá em pessoa obrigar-nos a assumir determinada atitude evangélica, mas traçou todas as disposições necessárias ao estabelecimento de roteiros para a prática do bem. Seu esforço médico nesta casa é de fato apreciável. Companheiros dignos seguem-no com amizade e admiração. Multiplicam-se os valores que o cercam. Amontou a você preciosidades de bênçãos na parte das aquisições afetivas. Porém, e o seu próprio destino? Seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha num caráter santificado, não podem substituí-los nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam seus pensamentos mais íntimos, entretanto, dilaceram-nos o coração. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram aparentemente? Feriram aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó, filho amado, ninguém serve a obra do pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Não guarde vermes destruidores no jardim da esperança. Estragariam as mais belas flores, aniquilando a promessa dos frutos. Interrompeu-se a mensageira por um momento, parecendo coordenar a argumentação e prosseguiu. É razoável que você demore nesse asilo de amor, colaborando na cura dos desequilibrados mentais, longe dos círculos mais densos. Contudo, não pretende ganhar o mais além? Admite satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Não falo a você agora, dentro da afetuosa impertinência de mãe. Nossos laços, presentemente, em relação ao passado, são muito diversos. Somos ambos filhos do Pai Altíssimo e creia que minha devoção por você não é menor. Não abundorei as inclinações menos elevadas, não obstante justificáveis na tabela das convenções puramente humanas. Em razão disso, venho ouvi-lo sobre os seus propósitos. Você tem cooperado espontâneo e assíduo nas tarefas do bem. É um trabalhador com o direito a descobrir os próprios erros e retificar o caminho que lhe compete. Ouse, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos para que a sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação da felicidade porvindoura. As palavras pronunciadas exprimiam enorme bagagem de considerações que ficariam por dizer. Cada conceito envolvia-se em significativa onda de pensamentos que evidenciavam de modo indireto os sagrados fins da visita materna. Após longa pausa, Letícia indagou delicadamente. Que responde, filho meu? Fez-se com o mevedor silêncio. Percebemos que Gotuso chorava entre a respiração opressa e os soluços mal contidos. Ao termo de alguns instantes, replicou humilde. Minha mãe, minha boa mãe, estou pronto. O comunicante, cuja presença sentimos sem ver, tornou-o visivelmente emocionada. Rendo graças ao Senhor pela sua compreensão. Sim, meu filho, organizaremos todas as medidas indispensáveis. Voltará em breve ao agrupamento familiar. Prepare-se, considerando a luta imprescindível à iluminação. O Instituto Doméstico, legitimamente considerado, é celeiro de supremos valores educativos para quantos procurem os interesses divinos acima das cogitações humanas. O lar terrestre é bendita forja de redenção. Reencontrará as simpatias e antipatias de outro tempo, oferecendo possibilidades felizes de reajustamento emocional. Recapture mentalmente as lições aprendidas. Peça a inspiração de Jesus e disponha-se a partir. Tranquilo, não desanime diante do serviço a fazer. Somos milhões de criaturas disputando o ensejo de santificar sentimentos. No passado, raras vezes procedíamos em obediência aos ditames da lei. Se exteriorizávamos os estimas, perdíamos em excessos de paixão, como perdulário do afeto. Se manifestávamos atitudes de corrigenda, cedíamos à cegueira do ódio, como cultores do exclusivismo feroz. É mister regressar ao curso para conquistar o equilíbrio espiritual necessário à elevação. Gutuso, em lágrimas, não conseguia falar. A ex-genitora, todavia, deixando-nos perceber que lhe captaram os mais íntimos pensamentos, acentuou depois de mais longo interregno. A esposa dedicada que deixou na crosta não poderá servir-lhe de mãe. Entretanto, ser-lhe-á carinhosa e experiente avó. Seu adversário gratuito, pobre homem que se entregou à inveja e à ambição destruidoras, receberá seus beijos infantis e com eles os reflúvios de seu perdão renovador. Que coração enganado pelos maus sentimentos não se dobrará entre a mudança da vida? O ex-inimigo penetra agora no declínio das ilusões. Sua alma atravessa atualmente o pórtico que dá acesso à velhice do corpo temporário. Ao invés de lembranças doces que lhe apaguem o espírito, curtirá aflitivas reminiscências. Sua presença atenuar-lhe-á os pesares enquanto as doenças dos equilíbrios lhe verguestarem a carne e as recordações penosas lhe castigarem a mente. Será você o neto consolador, mensageiro de paz em forma de criança. Ajudá-lo-emos a consagrar-lhe atenção e carinho. No desencanto do corpo cansado e na ternura infantil, o espírito consegue sublimes realizações para a vida eterna. No intervalo da visitante que continuou em seguida, seu futuro pai na efêmera existência humana, coração particularmente amado do seu, receberá concurso amoroso e decisivo de um filho muito caro. Elevando-se à nobilitante altura moral pelo sagrado estímulo da sua companhia, sua volta em fudilhar mais respeito ao mundo e aos seus semelhantes. Desejará cultivar virtudes e valores a fim de que você abençoe a paternidade. Chorará com suas dores, rir-se-á com suas alegrias, sentir-se-á novo homem ao contato de suas mãos pequeninas. Seu esforço futuro, após as realizações que vem levantando a efeito, beneficiará todo o grupo familiar em abençoada tarefa que não pôde realizar na condição que passou. Ó, meu filho, haverá aventura maior que a de liquidar vossos débitos a partir e partir unidos para o júmilo do cântico imortal de integração com a divindade? Outras escolas mais belas esperam por nós, outras glórias nos felicitarão para sempre. Sigamos para Deus. Neste ponto, interrompera-se-lhe a palavra, talvez absorvida pela emoção profunda. respeitoso e humilde, Gotoso rogou a irmã Zenóbia lhe permitisse aproximar-se. Obtido o consentimento, avançou para a poltrona em que Letícia traduzia a personalidade materna, ajoelhou-se beijando-lhe as mãos. Letícia, bondosa, recomendou-me. Levante-se, meu filho, sei que você me ama intensamente. Todavia, há irmãos nossos que lhe esperam a estima e a compreensão. Não venho sozinha ao seu encontro. Enquanto me dispunha a visitá-lo, solicitei o comparecimento de alguém dos circos mais densos para acolher a certeza da sua disposição. Para a nossa felicidade completa, não basta que você me beije e admire. É indispensável que se aproxime fraternalmente daqueles a quem ainda não sabe amar. Alguém confabulará conosco dentro de minutos breves. Abrir-se-ão as portas dessa casa de bênçãos em benefício de nossa congregação familiar. Espere. Mantinha-se gotuso e ansiosa expectativa em face das singulares observações. Surpreendendo-nos a todos, poucos segundos após, duas senhoras penetravam o recinto. A que apresentava maior número de anos revelava alta posição de orientadora na luz que a circundava, mas a segunda mostrava obscura condição de alma encarnada em temporário afastamento do corpo. Através do sono físico, reconheceu gotuso de longe e evidenciando incontestável deficiência de disciplina emotiva, estendeu-lhe os braços descontrolados descontrolada e inquieta abradando. Gotuso, gotuso, que felicidade este reencontro! Parecendo, porém, perturbada pelo choque das lembranças relativas, a diferente situação que o desprendimento do primeiro esposo lhe trouxera acrescentava aflita. Não me queira mal, ajude-me, pelo amor de Deus, não me abandone, não me abandone! Dolorosos solucos reventavam-lhe o peito. O interpelado quedou silencioso, atendendo talvez a íntima angústia que o dominava, mas Letícia interveio, generosa, erguendo-se firme, recolheu a Nora nos braços e tranquilizou-a. Venha, Marília, venha ao meu coração, sabemos quanto tem sofrido na silenciosa depuração espiritual. Nunca fomos surdos aos seus rugos e conhecemos de perto a extensão de suas provas amargurosas que lhe colheram a alma sensível. A visitante da crosta terrestre contemplava a benfeitora elevada e feliz, sentindo-se na presença de um anjo bom, já que não conseguia coordenar raciocínios para compreender o fenômeno em curso. Através da luminosidade de seu olhar, observávamos a ventura que lhe banhava o espírito, chubiloso por tão belo entendimento. Depois de acariciá-la com meiguice materna, a venerável amiga dirigiu-se ao nosso companheiro acentuando, meu filho, não queira você abraçar-me e beijar-me? Acredita que a esposa terrestre mereça menos que eu? Admite ainda que a mãe de seus filhos estremecidos saudosa e devotada, tenha sido ingrata ao seu desvelado amor, continuará esquecido do bem para agravar o mal? A viúva na crosta em muitas ocasiões teve que aceitar o segundo matrimônio com o sacrifício necessário, por supremo respeito ao consorte que partiu. Retire dos olhos a venda do egoísmo que lhe vem interceptando a visão e interprete com naturalidade as exigências da vida terrena. Num gesto conciliador confiou-lhe a esposa acrescentando ajude-a para que você possa ser ajudado não recuse a lição porque o futuro virá aclará-la inteiramente. Magnetizado talvez pela carinhosa advertência materna Gotuzzi abriu os braços e recolheu-a solícito na atitude de irmão compadecido e desvelado Marília observava-o em êxtase Oh, que sonho bom exclamou sob indefinível expressão de ventura e relanceando o olhar pelo salão em luz dirigia-se a nós outros comovedoramente Tenho medo da minha velha habitação Ah, por favor envia-nos divinos para não deixeis voltar nunca, nunca, nunca compreendendo que a Nora temporariamente liberta do corpo entrava num domínio vibratório prejudicial à organização psíquica em virtude dos deveres que lhe cabiam na esfera carnal Letícia considerou retomando-a assim Ouça, filha é preciso que você não se detenha por mais tempo não pode permanecer entre nós antes que os eternos desígnios se manifestem nesse sentido Volte, porém ao lar distante convencida de nossa afeição sem mácula Nossa tranquilidade seguir-lhe-á os dias terrenos Não lhe faltará a cooperação Se não pode acompanhar o esposo querido pela inoportunidade de semelhante desejo alegre-se confie no poder divino pois gutuso irá ao seu encontro Em breve, Marília seus beijos orvalhão de amor aventura um rosto pequenino que sintetizará para suas esperanças de avó verdadeiro mundo de felicidade redentora Emocionada pela alegria interrogou a própria alma Gotuso perdoou-me e nunca sofreu ofensa alguma em seu coração dedicado adiantou-se Letícia bondosa e lembrar-se-á sempre com desvelo e ternura da companheira fiel que lhe amparou os filhinhos amados e lhe honrou o nome entre renúncias e sacrifícios ignorados Oh, que felicidade repetia a interlocutora afogada em pranto de júbilo e reconhecimento Apagando a fonte do filho que também chorava sobre forte emoção Letícia rogava-lhe Diga-lhe, meu filho quanto a amamos tranquilize-lhe a alma sensível e aventurosa e afetuosa Tal como uma criança vencida nosso irmão assegurou Marília nunca resgatarei minha dívida para com seu devotamento Regresse confiante enquanto preparo minha própria volta Brevemente com o auxílio de Deus e de nossa abençoada mãe estaremos de novo reunidos na terra Peça energias para mim em suas orações de serva incompreendida Está você em vias de terminar dolorosa prova de resgate ao passo que eu vou recomeçá-la Sou eu, portanto, agora quem suplica auxílio e proteção Espere-me não desfaleça Aprenderemos a refundir sentimentos purificar laços afetivos santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente amparando o suposto inimigo a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos uns dos outros Ambos choravam internecedoramente Em seguida Letícia restituiu a Nora aos braços amigos da orientadora que a reconduziu de volta ao corpo físico Ao mesmo silêncio dentro do cal se mantivera até então A ex-genitora de Gotuso recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e, recompondo o ambiente solicitou o concurso de Zenóbia para a futura realização filial A diretora da casa rememorando talvez o esforço que levara o efeito naquela mesma noite em benefício de um coração que lhe era particularmente amado acusava a fundo emoção Gotuso conta nessa instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos falou Zenóbia sensibilizada é companheiro a quem devemos muito realizaremos de bom grado tudo quanto esteja ao nosso alcance para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos a felicidade em outro setor minha irmã será igualmente a felicidade desta casa seguindo-emos na recapitulação terrestre atenciosos e vigilantes não por obsequio mas em obediência ao preito de gratidão de que somos devedores pelos vários anos em que cooperou conosco devotada e assiduamente Letícia agradeceu e partiu deixando-nos preciosos e flúvios de paz e encantamento outro iluminado mentor da organização socorrista identificado por Luciana então reintegrar a própria personalidade ditou-nos por ela algumas palavras de estímulo elevadas e santas endereçando-nos copiosa chuva de raios luminosos através da tela das bênçãos recomendando a Zenóbia que encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor a diretora pronunciou o internecido oração de reconhecimento e júbilo encerrando a tarefa abraçando-nos esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora vimos que a irmã Zenóbia encaminhou-se para o gutuso enlaçando-o maternalmente ó minha venerável irmã disse ele internecido com grande prêmio da misericórdia divina não mereço tanto auxilie-me a agradecer a Deus regozijemo-nos gutuso respondeu a interlocutora e louvemos ao pai que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino o agraciado de hoje não foi apenas você também eu aumentei de muitos meus grandes débitos para com o altíssimo de voz quase embargada pela comoção concluiu também eu recebi divina conceição concessão nesta grande noite que lindo né queridos foi muito bom foi muito bom esse capítulo aprendemos tanta coisa vamos ver o que vamos destacar Zenóbia destaca que apesar de não terem trazido alguém dos abismos conseguiram a semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes a ministração da esperança aos desalentados e tristes aquelas pessoas puderam ter esclarecimentos importantes sobre as razões de ali estarem e os caminhos para de lá saírem toda tarefa no bem tem algum resultado não devemos perder oportunidade de ajudar mesmo que nos pareça ser em vão e a gente não sabe às vezes você faz uma coisa para a pessoa acha que isso não vale nada na verdade pode ser preciosa ajuda não é? 2. A compaixão filha do amor desejará estender sempre o braço que salva mas a justiça filha da lei não prescinde da ação que retifica entendemos que a ajuda sempre chegará mas essa ajuda não tira o dever de retificar o erro muitos acreditam que ser perdoado libera de cumprir a corrigenda não é verdade? a pessoa diz não, ele me perdoou e toca a vida não nós temos que reparar o erro cometido aí sim nós estamos libertos 3. Andréa observa que idosos e crianças espirituais socorrem pessoas debilitadas e Zenóbia explica nossos amigos da crosta parcialmente libertos da carne pela atuação do sono afluem até aqui todas as noites trazidos por companheiros espirituais com o fim de receberem socorros ou avisos necessários importante informação muitos encarnados são levados desdobrados durante o sono aos postos de socorro espirituais além de atendimentos também encontros entre familiares saudosos como vimos o espírito do filho amparando a mãe saudosa segundo Hipólito receberia auxílio para superar a perda do filho amado todos nós quantas vezes será que já não fomos quando temos dores difíceis não é somos levados lá ouvimos conselhos e acordamos revigorados 4 reúnem-se para as orações nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas fortifica-nos a noção da harmonia para sermos cooperadores leais e teus santos exígnios não prescindimos de tua disciplina e de tua força paternal e agradece o verbo construtivo encheste-nos a alma de luz e tranquilidade deste-nos neste pouso de amor fraterno companheiros dedicados ao bem e em torno de nossa tarefa pequenina colocasse a multidão dos aflitos e sofredores precisamos aprender a orar pedindo força e entendimento temos o hábito de pedir que nos tirem as lições que nos livrem das situações que vivemos nossas dificuldades nos aprimoram precisamos aprender a crescer a crescer com as adversidades e lembrar sempre de agradecer as oportunidades de trabalho no bem e os recursos que temos para a tarefa a espiritualidade sempre traz força quando a gente pede nós temos que passar pelas dificuldades da vida encarnada não tem como fugir disso então se a gente tem força estímulo ânimo a gente consegue nós estamos aqui para isso não estamos na terra em férias não estamos aqui para entre aspas sermos felizes a felicidade é depois aqui é tarefa é trabalho ninguém vai à escola pela hora do recreio a gente vai à escola para aprender para fazer as provas para superar as dificuldades a terra é a mesma coisa 5 na sala de orações foi descrita uma tela de áfana ao fim da oração nos relata André neste momento vejo na tela das bênçãos respeitável ancião cercado de luz verde prateada tornou-a clarividente prestimosa concluímos aqui a referência do aparelho de auxílio à mediunidade tem um equipamento de auxílio à mediunidade uma médium no plano espiritual vê a imagem na referida tela os demais não veem quer dizer eles estão no plano espiritual e não podem ver porque é preciso um equipamento para que a própria médium possa ver ela descreve e repete a mensagem para o grupo a médium relata outra presença e Zenobia pede ceda o seu veículo de manifestação já que o ambiente permanece pesadíssimo noutras circunstâncias a providência não seria necessária mas as substâncias densas do plano carregado de forças negativas incidem sobre o aparelho das bênçãos as vibrações pesadas incidiam até mesmo no equipamento são pequenos detalhes que a gente precisa observar forçando-nos o concurso pessoal mais direto pela explicação de Zenobia entendemos que as frequências vibratórias da casa mesmo dentro da câmara de orações é pesada para que o espírito de mais alto se manifeste aos olhos de todos recorrem então não só a médium mas também a uma tela onde essas imagens do mais alto se projetam tais relatos nos mostram que o plano espiritual imediato ao nosso carece de recursos como nós carecemos cada um ao seu nível de necessidade e merecimento as faculdades mediúnicas existem e são necessárias e também não está presente a todos uns são médios outros não quer dizer todos somos médios né uns mais capacitados que os outros isso não depende da elevação pois no grupo apenas uma das jovens tinha clarividência a seguir o espírito mais elevado da mãe de Gotuso se desloca da tela e se manifesta mediunicamente através da jovem me lembrou agora que o Chico Xavier disse que haveriam equipamentos que nós poderíamos usar aqui na Terra no plano físico para nos comunicarmos com o plano espiritual a gente sabe que tudo que existe no plano espiritual um dia vai estar no plano terrestre nos primeiros livros de André Luiz ele fala do aparelho de televisão isso na década de 40 não existia no planeta Terra agora já tem então as coisas que lá existem um dia chegarão para nós aqui vamos aguardar esperar por merecer não é verdade? bom o próximo capítulo promete muito vai ser o capítulo em que vai passar o fogo higienizador então vamos aguardar até lá meus amigos espero o comentário de todos um abraço